Oi gente, tudo bom? Eu sou a Paty, sejam bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vim trazer um super recebido que eu recebi em fevereiro. Ai, mas eu acabei demorando pra trazer pra vocês. Infelizmente, porque aconteceu muita coisa. Eu tô morando em outro lugar. E aí, com toda essa mudança, organização e... Ai gente, mudança... Mudança é uma coisa que, olha, só quem passa sabe o que eu tô falando. Mas, demorei, mas eu vim trazer pra vocês esses recebidos dessa caixinha com muitos esmaltes, que são as duas coleções da Estúdio 35. Quem nunca ouviu falar da Estúdio 35? E eu participei de um concurso que eles fizeram, onde eu mandei uma fotinho pra eles, junto com uma galera de meninas, de blogueiras, youtubers, que mandaram pra eles. E eles selecionaram algumas meninas que estão recebendo essas coleções. E eu fui uma das selecionadas e recebi essa caixinha com as novas coleções. E além dos esmaltes que vieram, veio o Odor Block, que eles também fazem. Esse é de flores, flores e frutas. Gente, o cheirinho dele é muito bom. Muito bom mesmo. E esse batom lindo, Jade Wear, que coisa mais linda. Que é o hashtag beijinho no ombro. Eu já até usei ele num tutorial, vou deixar aqui em cima pra vocês. E vê essas duas coleções lindas, maravilhosas, que toda mulher ama, que é um vermelhinho básico, super básico. São 14 tons de vermelho, entre os mais claros e os mais escuros. E sete cores de glitters lindos, 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 lindos. Mas, não sei o que aconteceu, se tava faltando, eu acabei ficando sem o floquinho. Vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês. E eles me mandaram um vermelho a mais, então eu acabei ficando com um vermelho a mais. Vou começar pela coleção de glitter. Esse é o Vai Com Tudo. Esse é o Sonho de Glitter. Coisa Linda. Como Eu Amo. Amo Champagne. E ninguém tem esse. E aí o Floquinho, o Floquinho de Neve, vou deixar aqui pra vocês. Esses são os de glitter. Os vermelhos, Yes We Can. E eles são maravilhosos. Vocês não têm noção. Eu já postei algumas fotinhas, deixei no Instagram. Se você não me segue, vai estar aqui embaixo. Marilyn Ponderada. Sexy Symbol. Não, os nomes. Os nomes, é, pra lá de vai dar. Somos o que quisermos. Somos o que quisermos. Loire Diva. Hum, esse é pra mim. Loire Diva. JFK. Lábios carnudos. Hum. Námias bom partidos. Carpe Dia. 50 tons de vermelho. Cuidado com o vento. E todos eles vêm com uma fotinho da Merlin. Muito mara, muito diva. Homens passam. Parabéns pra você. Esses escuros, estão de morrer. Tudo ou nada. E o pecado mora ao lado. Eles são maravilhosos. Eu não tenho o que falar da qualidade da Estúdio 35, porque não deixa nada a desejar. Eles têm boa cobertura, boa pigmentação. Secam super rápido. Todos os esmaltes da Estúdio são fortalecedores. Eles têm colágeno e queratina na composição, que ajuda no fortalecimento da unha, pra ela não quebrar, pra não escamar. Principalmente, né, porque ninguém merece. A gente tá lá com a unha diva e a unha quebra. Esse que eu tô usando é esse rostinho aqui, maravilhinho, do Sonho de Glitter. Já passei alguns dias, então a minha cutícula já tá um pouquinho feia, porque vai crescendo. E aí, né, tá comendo pra fazer de novo. Aí fica bem lindo. Dei uma olhadinha no site novo deles, que mudou, que é o esmalte bonito. Os esmaltes estão custando em torno de R$5,90. Até tem alguns que estão na promoção. Achei um precinho normal. Na época que eu comprei, eu paguei mais caro, acho que eles andaram reduzindo até o preço. A embalagem dos esmaltes, eles são super fofos. Até a nova coleção deles, a caveira mexicana, eles mudaram a embalagem. Não sei se vai mudar, se vai continuar essa aqui. Eu particularmente amo essa embalagem, acho super chique. Fora que ainda eles colocaram as estampas, eles são super antenados com tudo. Acho super bacana isso. E vem 9ml de produto. Então é muito esmalte, dá pra usar há muito tempo. O aplicador dele é super fácil pra passar, ele é bem fininho. A pontinha dele é quadradinha. Então ele tem uma espalhabilidade muito boa. Não quis fazer aqui com vocês aplicando, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas eu já deixei algumas fotinhas lá no Instagram, postarei as outras. Porque a vontade de trocar todo dia, todo dia dá vontade de ficar trocando. Mas lá já temos dois esmalte pra isso. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui no box de informação o site deles, com tudo certinho. Muito obrigada, Estúdio 35. Adorei demais receber. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram, curtiram essa coleção. Inscreva aqui no canal, ative o sininho pra não perder as notificações. Me siga nas redes sociais. Um beijo. Fui!